Oiê, tudo bom? Demorei, mas voltei. Gente, quanto tempo faz que eu não gravo? Deve fazer mais de um mês que eu não gravo. Por quê? Porque eu não consigo gravar. Por que tu não grava, Simone? Cadê você? Você está enlouquecida pela vida, porque... Ai, gente... Assim, as gurias em férias em casa, além do quarto estar ocupado, eu, né, fico em função delas. O calor, grande, assim, não dava muita vontade de sentar pra gravar, porque tem muita luz, né, então termina que fica mais quente ainda. Segundo, eu estava em função das obras do lounge, que graças a Deus já abriu, ainda não inaugurou, mas já abriu quando inaugurar, eu vou mostrar pra vocês todos, mas já abriu, nós não conseguimos finalizar ainda, mas logo, logo será pronto. E tudo isso foi me consumindo, eu não consegui gravar, mas voltei e prometo que vou voltar assiduamente, tá? Gente, eu vim gravar a Glambox de fevereiro. Ela chegou faz quatro dias aqui em casa, ela veio numa caixa diferente, assim, grande. Obviamente, eu já abri a caixa para, né, não fazer barulho na hora, mas o que tem dentro eu ainda não sei. Ano passado, eu não lembro em que mês, também veio, assim, comemorativa, uma necessaire. Olha que linda! Eu tenho a minha e uso muito. Assim, motivo meio navy, assim, né, azul marinho, branco e vermelho. Ano passado, também recebi, ela é de tecido, não é assim, de plástico. Recebi uma, eu não sei, algo comemorativo à Glambox. E amei, apaixonada, uso um monte pra viagens e tudo mais. Vamos lá. Ah, sim, ela veio com bem menos coisas, provavelmente, porque ela é comemorativa. Ela não veio um folder, não veio nada explicando o porquê da necessaire. Mas, vamos lá. Bom, das primeiras coisas que eu uso bastante, porque vocês já sabem que eu tenho cabelo oleoso, e uso bastante, essa marca eu nunca usei, que é a Charmin, aquela marca que é da... dos Laquese, que é bem famosa. É um shampoo a seco de alta performance, remoção instantânea da oleosidade. Vou provar e falar pra vocês, inclusive o meu acabou de acabar. Adorei Glambox, ainda bem que você sabia. Agora nós temos um Control Therapy, que é o quê? Um condicionador para cabelos com volume. Na caixa anterior, que eu não gravei, que foi a de janeiro, ela foi ficando, 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 eu não consegui tempo de gravar o que aconteceu, eu terminei abrindo e usando as coisas, porque não consegui gravar, já tinha passado, achei que vocês não iam nem querer ver. Já teriam visto de outras pessoas. Bom, também veio um condicionador. Shampoo, que é uma coisa que a gente usa muito mais, porque eu uso shampoo e máscara. Eu não sou muito de condicionador, mas vocês são. Então, Glambox, eu não quero mais condicionador, já tem vários. Eu gostaria que mandasse uma máscara de hidratação ou um shampoo. Jura que ela vai me ouvindo. Ah, louca. Então, é um tratamento modelador e condicionador para cabelos com volume. Detalhe, não tem volume algum, mas tudo bem. Aqui em casa tem Ana Luísa, que tem volume, passarei para ela. Apesar dela amar os cachos e o volume dela. Também temos um SOS bomba, age em 60 segundos, nutrição intensa, intensiva, auxilia no crescimento, força e brilho. Para todos os tipos de cabelo. Da Fitogen, não conheço. Esta marca. E depois disso, veio uma base da Vult. Base líquida HD de alta cobertura, cor R10. Não sei se é minha cor. Eu tenho essa base, gosto muito. Que é HD, lembra que eu já falei, nas bases... Eu já falei para vocês dela nas bases nacionais. Que eu tenho, já falei. E gosto muito dessa base. E também, o que mais veio? Gelatina, cranberry, mirtilo e morango. E é necessário, gente. Era isso, não veio um folder, não veio um papel explicativo, não veio absolutamente nada. Mas, as minhas considerações finais sobre o último produto. Eu tenho pavor de gelatina. Pavor. Eu tenho trauma, na verdade. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me levou num spa em Pelotas. Na época era spa, mas era uma coisa super nova, assim. Para fazer um regime. Que é uma gordinha. Aí, o spa, o doutor do spa, ele te receitava assim, ó. Café da manhã, 10 horas de gelatina. Almoço, 2 horas de gelatina. Lanche da tarde, gelatina. Não sei o que, gelatina. Ceia, gelatina. Eu sei que era em torno de 6 gelatinas por dia. E eu fiz, o primeiro regime da vida, eu fiz assim, ó. Fiquei seca em segundos. Em compensação, eu não posso olhar a gelatina. Eu peguei um pavor de gelatina, assim, de uma forma absurda. Então, do Unbox, eu amei mesmo. Foi a necessária desta vez. E o shampoo seco que eu estava precisando. De resto, a base HD, da Vult, eu vou deixar fechada. Eu acho que deve ir em algum sorteio para vocês, porque eu tenho uma bem novinha. E é isso, gente. Eu queria conversar com vocês, com o tempo, sentar aqui, papear. Contar desse projeto novo, que eu e o Roa criamos. Dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito realizada. Eu já contei, eu acho, nos 50 fatos sobre mim, que eu e minha mãe tivemos uma loja por 22 anos. E agora, no final do ano passado, nós resolvemos fechar, porque as duas já estavam um pouco cansadas do comércio e tal. E a mãe resolveu se aposentar, porque, né, é filha de Deus. e eu estava, né, assim, indecisa do que ia fazer, o que não ia fazer. E aí, né, essa parceria com o Roa rendeu no nosso lounge 827. É um salão de beleza, que tem maquiagem, tem cabelo, tem unhas, tem micropigmentação, coisas, coisas de salão, não é mesmo? E eu estou apaixonada, assim, apaixonada por essa nova rotina. E aí, eu quero convidar vocês depois para conhecer, quem é de Bagel, eu quero que vá até lá, quem é da região também, e quem não é, eu vou levá-los para fazer um tour, para ir lá. Eu deveria ter feito, é que eu, né, eu sou uma blogueira, mas eu, né, eu deveria ter feito sobre obra, né, como é que é, não sei o que é da, eu nunca vejo, por isso eu não sei o nome. Mas, aquela coisa, assim, que a obra vai andando e tu vai mostrando, mas me esqueci completamente. Eu me envolvo com as coisas numa profundidade que eu me esqueço do resto. Mas é isso, eu volto em seguida com outros temas, estou louca para voltar a falar de pele, de beleza, apesar de não estar cuidando da minha, peguei uma energia horrível, inclusive, se vocês notarem bolinhas aí no vídeo, desculpe, é porque eu ainda estou com alergia, porque eu fui a pintora do lounge e eu acho que passei alguma coisa muito forte no chão para tirar resto de obra, sabe, e fiquei todinha alérgica no rosto. Mas é isso, quero dizer para vocês que estava com muitas saudades de vocês, mas que eu estou de volta. Beijo, tchau!